Hoje eu tô aqui no mapa onde o jogo vai tentar me eliminar Sim, a cada 30 segundos o mapa vai arrumar um meio de tentar eliminar Eu e meu amigo AlecMonte que eu trouxe pra esse desafio aqui hoje Você está preparado, meu queridão? Tá preparado? Tá bem, Gui? Tá preparado? Meu filho, eu nasci preparado, ele tá vendo ali a pre... Ah, mas isso aqui não, né? Mas o que? Você sabe que vai vir, culpa é boa, você pode vir tudo o que você acha Não é nosso desastre natural, tá? Pode vir qualquer coisa Até mesmo o zumbi, tchacai, zumbi, toda armadura Mano, a gente vai precisar fazer, a gente precisa minerar, véi Ah, ainda bem que eu trouxe você pra você minerar pra mim É, eu vou minerar pra mim, vou minerar em mil Ah, mas você vai poder pegar pra mim também, não tem nenhum problema Não, vou cada um pegando suas coisas aí, cada um com seus itens aí Não, não, pode dividir, tudo que é seu, é meu Tudo que é meu, é seu, pronto, tá bom Pelo que eu percebi, a gente tem 223 segundos de preparação Passe, preparado Ah, e depois vai começar o jogo a tentar eliminarmos nós do joguinho E tentar fazer uma caixa de bad rock Uma caixa... Mas como é que você vai pegar bad rock? Ah... É... O que você acha que eu vou pegar bad rock? Você sabe, deve saber Amigo, não tem como pegar bad rock sem ser ilícidamente no Minecraft É, então gente, vou pegar obsidian, acho que é melhor então Você tá louco, até pegar obsidian, meu filho, esse tempo já acabou faz séculos Vamos ver se eu me seja mais fácil, pelo menos E se o zumbi aparecer, se o zumbi aparecer, por exemplo, assim, dentro do bloco que você tiver Filho, eu preciso de comida? Eu tô procurando comida, Alec Eu tô pro lado, tô seguindo reto Amigo, eu tô procurando comida, sei lá, bicho, não tocha nenhum bicho E aí ladrão? E aí ladrão, ladrão do cão O quê? Eu não sou ladrão do aviso, dei Só o moço até aqui Tá, 163 segundos Ah, que da hora ali, véi A coisinha Será que tem baú aqui? Fila, véi Aqui, só a casa, aqui Aqui, só a casa, Alec Cadê a minha casa? Cadê a minha casa? Cadê a minha casa? Ai, eu tô nem só acho que eu tô Lembra que se ela é igual tu Aqui, ó, olha ela Ah, cadê, 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 cadê Lembra que se ela é igual tu? Ai, aí Ih, 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 ih Não, ah, tem um baú aqui Ah, não tem nada, um baú Você pegou os baú que tamo aqui? Óbvio, né, meu querido Deixa eu limpar isso aí pra mim Olha aqui, cadê a minha casa de Natal? Pode me dar, deixa um baú pra mim E aí, véi, consegui comida, tá um pão Vou dividir o pão com você porque eu sou legal Tem um pão no meio do caminho Isso aqui, isso aqui, isso aqui pra comer Esse, strawberries Ai, pode Ai, pode Ai, eu tô agarrado Você achou o iron aonde? Ai, eu tô agarrado, você achou o iron aonde? Ô, louro, ô, louro Aqui, ó, aqui, ó Dura, velho Deixa eu ver o que tem aqui Ai, é que eu achei, véi Olha o chat, ó Leu o chat, meu querido Diamante, mas eu sou tofu diamante, você aqui é o quê? Você tá tofu diamante, você peida pra lá, tá, menino? Eu tô tofu diamante, olha aqui, meu amigo, cadê você? Eu tô tofu diamante, eu tô running around O que é desse, você tem que fazer Achei mais ar, batata, achei batata Geralmente aqui de armadura Ah, deixa eu batata? Quer batata? Nunca é batata, eu tenho comida assim mesmo Ow, que é isso? Ah, vamos passar Vamos passar Precisa de natal, né? Precisa de natal, top Precisa de natal, pronto Precisa de natal, pronto Anda, me passa a bota de diamante e o capacete de ferro Ai, essas pessoas é... Anda! Ai, essa pessoa é muito exigente, pronto A bota de diamante Ai, essa pessoa é muito exigente, não é mesmo, hein? Por que você me dá? Mas o quê? Já que você me deu a bota de diamante Já que você fez a bota de diamante Deu a bota de diamante pra eu Vou te dar um presente também Toma aí, porque eu vou falar que eu não sou ingrato Brincada, te deu batata Pronto, te deu batatinha Você não fala que eu sou ingrato Já que você gosta, já que você é fit Você tem bota? Você vai fazer uma bota Eu tô dividindo aqui os item com nós Pra gente não tentar morrer, ó Bota, toma Bota de ferro Valeu, véi Gostei Agora eu tô bem Tô bastante forte Toma aí, faz pra todo mundo aqui agora Pode se vir Ai, ai, cão Não bate, não Tô forte, viu? Ai, você tira a minha vida E se der 30 segundos, eu morro Palhaço Basta essa batata aqui Basta aqui Ai, não dá pra passar Não dá pra passar a batata, não Ai, que só basta Mais um pouquinho Você quer uma fornalha de iron De minério Isso aqui é o quê? Ai, que cocô Tem que gastar tudo Tem que gastar tudo Tem que gastar tudo Eu, hein Eu vou morrer de fome Velho, que eu achei, véi Mas na moral Ó, quero mais sua bota Olha sua bota Não quero mais não Tem outra aqui Onde você jogou Seu cúbio Tô fora, véi Tá vendo esse boquinho Tá vendo esse bozinho ali Ai, que canhão Caraca, mas essa vila aqui É das boas, hein Vou te contar Nossa Ok, mas vou começar daqui 20 segundos aqui Ai, cada um segundo Se ferrou, véi A gente tem que se preparar Tá O que a gente pode fazer Pra... 10 segundos ferrou O que eu posso fazer O que eu posso fazer O que eu posso fazer Ok, mas o que vai vir Será que não tem nem Eu não sei Eu acho que vai vir Enfim Ai, meu Deus 3, 2, 1 e... Ai O que aconteceu aqui Vem o esqueleto O esqueleto Boa Foi, 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 foi Tá de boa Tá de boa Consegui sobrelever Alec Vai começar Um Nossa Vem o Joker Full diamante, véi Eu tô aqui Eu tô aqui Vem cá, véi Ajuda Ai, que véi Boa, boa, boa Ai Vambora Ai, pode ser menor, véi Você vai ter mim Mas é muito difícil Mas é muito difícil Mas é muito difícil Ai, socorro Mano, vai ser eu Vai ser eu Vai ser o próximo Lava O que é isso Que é isso Que é isso Sucou, sucou, Alex Sucou, sucou, sucou O Gui, sai daí Eita, a gente logo e volta, véi Sai daí Mas esse bicho aqui não morre Feche aí Tá lá dentro do preso O Gui Tá lá dentro do preso Olha, vai começar É o seu É o seu agora Ai, novo De novo Nossa O Alex Você tá zará Decão Corre, Gui Vamos botar ela aqui, véi O joguinho é muito mal Muito malzinho comigo, véi Quero mais não Quero mais não, Gui 8, 7, 6 Já vai ser eu de novo, véi Ferrou Mas se eu não me engano Tem como aumentar esse tempo aqui Se eu não me engano Esqueleto raio Ah Sucou Tá caindo o esqueleto do céu Tô escorrendo o céu Tô escorrendo o céu Cadê o céu, cadê o céu Esqueleto raio, véi Sucou Como é que é o esqueleto do céu? Tá caindo o esqueleto do céu, véi Acabou? Ah, chuva de bug Chuva de bug Que bug, menino É esqueleto Ah, bug Tá, passou É você agora Ai, não posso pular Eu não posso pular Eu não posso pular Se você apertava espaço, hein Ai, pronto, acabou Ufa, aí Acabou Acabou esse negócio aqui Mas agora vai ser eu já, já, véi O negócio é difícil Esse aqui é creepy normal Não é normalzinho, não é mal Não é malzinho, não é malzinha Não é malzinha, não é malzinha Ai, ai Tá E aí 30 segundos 30 segundos Véi, eu precisava assar essa batata Senão eu vou morrer de fome É verdade Não precisa fazer forneira normal, Gui Quando é forneira normal Tem quebrar Fazer picareta É, eu gastei fazendo a bota pra você Tem baú aqui Mas, pau Ah, é verdade Mas aqui tem que desumir Na bota, véi Socorro Ferrou Que? Tem que ir pro esqueleto aqui Em cima aqui Socorro Vem, esqueleto madrú Vambora, véi Vasta daí Tá Vai ser eu Vai ser eu agora Lava lá de novo Uuuh Ih Ah, esse é que tá com azar agora De novo a lava, véi Mas tá, tá de boa Consegui Agora com você, de novo? Ah, daqui a 20 segundos Ai, mano O que? Oi Você tá acabando a comida, véi Socorro Daqui a 10 segundos Daqui a 10 segundos, Gui Socorro Vem, Alex Daqui a 10 segundos, vem Cinco, quatro, três Toma aqui, vem com nós dois juntos Sai Toma aqui, vem com nós dois juntos Sai O que que é isso aqui? Fluidge O que é fluidge? Que? Tá aqui, sei Ai Ah, tá escoando Cucu Ainda bem que eu tô aqui em cima De boa aqui Em cima da árvore Mano, o Ita esqueleto de ferrar, hein? Não, é verdade Realmente Aqui, cadê você? Daqui a 20 segundos Já vai rolar Tá aqui só 30 Ah, uma pena Bem grandona, Patinho Não vai machucar comigo não Vai embora? Eu tô em cima da árvore Eu tô em cima da árvore Eu tô em cima da árvore Ah, é verdade Você tá aqui Foi Esquece Esquece que eu falei Ah, a vila Tá pegando tanto fogo, véi Vai lá limpar Vai lá limpar, vai lá limpar, véi Vai lá limpar, véi Dá um tapinho aqui O que que acontece? Eu tô brincando, tô brincando Tá só brincando, tá só brincando Mas vai acontecer aqui Socorro Socorro Tá pegando da hora TNT Na moral que eu perdi o desafio aqui Quem disse que não explode? Você já tá no desafio? Ainda tô no desafio, véi Ainda tô vivindo assim Não, mas tá contando Ou tá indo no... 20 segundos vai acontecer de novo Vai, vamos ver Vou acompanhar sua morte, então Minha morte Tá doido, é? Eu vou sobreviver isso aqui Até o fim Até o fim Até não querer mais Sou muito bom Isso aqui Sou professor of Minecraft Aham, professor of Minecraft Aham, quer ver? Vou sobreviver aqui Ainda vou até Vou até dar no Minecraft normal aqui Aham, já é Aqui, ó Daqui Três Tô com medo, tô com medo, tô com medo Spawn fluid Aranha Toma, deixa eu ver pra cá Eu sou professor of Minecraft Nossa, é? Não, então tá bom Sou muito bom O que que aconteceu? O 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 que aconteceu? Não tô conseguindo dizer não Cadê tu? Eu tô te vendo Aham, eu tô te vendo Ô, Gui O que que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, Gui? O que você tá fazendo, menino? Eu tô escutando muito barulho de poções Socorro Ui 10 segundos, Gui tım O que aconteceu? 10 segundos, Gui Meu coração, meu coração Ufa Sai Alec Nossa, o que é isso, Gui? Como é que você morreu? Não foi por causa de mim, não? Não, vou por lava Lava dentro da... Armadilha de lava, resumidamente Uma pena pegadona pra tudo, é horrível Porque eu ganhei